Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês a dica de uma série. O nome dessa série se chama Bridgeton, é uma série de TV americana de época e foi baseada num livro também de mesmo nome. E essa história toda nós acompanhamos um mundo bem competitivo da alta sociedade. A série foi lançada no dia 25 de dezembro de 2020, a primeira temporada tem 8 episódios e para quem é fã de livros, ao todo são 9 livros. Está disponível na Netflix e as próximas temporadas não tem nada confirmado ainda, mas pelo sucesso, pela repercussão, provavelmente vamos ter. Vamos acompanhar a continuação da série. Bom, então uma de nossas personagens é a Violet, ela tem uma vida perfeita, é casada com um homem que ama, a casa está cheia de filhos e além de tudo ela é uma viscondensa. Porém ela se vê assim perdida na vida, né, sem saber o que fazer, quando por uma fatalidade ela se torna viúva e prestes a dar à luz a seu oitavo filho. Bom, os anos se passam, os filhos já estão criados, já estão adultos e tudo o que ela mais quer é ver seus filhos casados e darem netos a ela. E é aí que a história se inicia. Para quem gosta dos livros, cada livro conta a história de cada um dos filhos, sobre sua trajetória, seu casamento, seu romance. E você também pode ler o livro fora de ordem, cronológica, porque como se trata de história de cada um dos filhos isolado, não interfere em nada, né, se lê fora da ordem. Bom, então agora vamos contar mais, né, sobre a série. Bom, a série se passa no ano de 1800 e revela os costumes da aristocracia inglesa. Bom, então uma das filhas, a Daphne, ela já está pronta para ser debutante, junto com as outras jovens que estão prestes a procurar um pretendente para sim se casar. Então ela começa a frequentar todos os bailes possíveis, né, da alta sociedade, à procura de marido. Mas a Daphne, além de ter um bom marido, um bom partido, ela também quer encontrar um grande amor. Temos também um outro personagem, que é o mais novo duque, que é o Simon, que ele acaba de herdar esse título, que o pai dele vem a falecer. Porém, Simon, ele é diferente dos outros, ele não quer casar, ele não quer ter filhos. Porém, assim que ele é apresentado, né, na sociedade, que as pessoas percebem que já está na idade de casar, enfim, chove mulheres e pretendentes em cima dele. E ele não quer isso, certo? Bom, então a Daphne, o irmão mais velho dela, acha, né, se sente na responsabilidade de encontrar um bom partido para a irmã. Ele encontra um cara, mas a irmã não gosta dele, não quer de jeito nenhum, mas ela se vê meio que obrigada. Então a Daphne e o Simon acabam se conhecendo, né, o duque e a menina. E eles começam a planejar, né, criam, fazem um plano para fingir que os dois estão um interessado pelo outro, para que assim os dois consigam o que querem. O Solomon que para de chover mulheres em cima dele, né, de pretendentes, então ele consegue ficar em paz. E a Daphne consegue que o irmão desista lá daquele candidato lá que ele tinha arranjado para ela e que deixe ela também em paz. E com isso, quando os dois mostram interesse, começa a chover mais partidos para a Daphne. Então com isso o Simon ajuda ela a encontrar um pretendente, né, bom, qualificado e que ela realmente esteja apaixonada por ele. E na série, não só o destaque, não é só eles, né, eles, nesse, nessa temporada eles são o foco principal, mas nós temos outros também personagens com bastante destaque. Que são os outros irmãos da Daphne e uma das irmãs dela, a mais nova, ela tem uma cabeça diferente. Ela pensa diferente dessas obrigações de ter que casar, de ter que arranjar um partido. Ela já quer outra coisa para a vida dela, ela quer ter uma faculdade, ela quer estudar, ela quer conhecer o mundo. Então assim, pode ser que ela tenha mais problemas de conseguir essa liberdade, né, por uma imposição da família, da sociedade. Então a gente depois com certeza vai acompanhar como vai ser o caminho que ela vai percorrer. Uma coisa, uma outra personagem bem importante e misteriosa é uma, tipo uma jornalista que todo mês, toda semana, ela lança um jornalzinho com as fofocas da alta sociedade. Então ela comenta de tal família, de tal fofoca que aconteceu, tal escândalo. E isso cria muita, muito burporinho por detrás das pessoas, muita fofoca, muita, tipo um playboy de fofoca, né. E é muito, essa mulher que escreve misteriosa e tal, primeiro por ela ser mulher e estar se expondo assim, num papel que na época não cabia a ela. Então assim, tem gente que gosta do que ela faz, já tem gente que detesta. Tem gente que quer aparecer no jornal, nem que seja para ser elogiada ou criticada. Então assim, são várias histórias, vários personagens totalmente diferentes, cada um com sua história e é bem bacana. Vamos aguardar, ansiosos para a segunda temporada. E se você já leu o livro, já assistiu a série, gostou, deixa aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, um beijo e tchau, tchau. E aí 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 E aí